Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso suspeito de homicídio aqui na capital. Crime foi em abril deste ano em um campo de futebol. A polícia acredita que o assassinato foi motivado pela disputa do tráfico de drogas. João Gleison foi preso na última quinta-feira. Segundo a polícia, ele é acusado de participar do assassinato de Denilson Nogueira em um campo de futebol no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Dias depois do crime, o acusado chegou a ser ouvido aqui na delegacia e negou que tivesse participado do assassinato. E afirmou ainda que tentou apartar a confusão. Mas não foi isso que a polícia descobriu. Várias testemunhas oculares informaram que o João Gleison efetivamente segurou a vítima dando a oportunidade de que o Fagner consumasse os disparos que levaram o Denilson a óbito. Fagner dos Santos está foragido. Para a polícia, foi ele quem atirou contra Denilson. A motivação pode ter relação com o tráfico de drogas. João foi levado para a cadeia pública de Manaus. O crime foi no dia 24 de abril. E neste fim de semana, foram registradas cinco mortes. Ontem, o corpo de um homem foi encontrado em um terreno no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. A vítima foi decapitada. O suspeito é um homem de 18 anos. E também no domingo, um homem foi morto a tiros no São Raimundo, Zona Oeste. Ainda na tarde de ontem, a polícia encontrou um crânio no Tarumã, na mesma zona da cidade. A suspeita é de que o crânio seja de Rosiane Pereira, morta pelo cunhado no mês passado. A polícia investiga os crimes. Manaus tem mais de 20 grupos de ciclistas. E olha que muita gente tem levado o esporte a sério aqui na capital. A gente sabe que andar na magrela só traz benefícios, como aumento da resistência, fôlego, além de ser um exercício e tanto. Mas esse grupo não só adota a bicicleta como estilo de vida, como também eleva a prática para outro nível. Esses são os body bikes. O guarda-o-bike é um grupo intermediário que pedala na faixa de 30, na quinta-feira, por volta de 30 quilômetros. No sábado, a gente pedala acima de 35 quilômetros. A cada três dias na semana, eles se juntam para buscar novas experiências. São percursos de 30, 40, até 60 quilômetros. A mulherada curte muito esse esporte. Bom para as pernas, né? Por isso, essa funcionária pública comprou um equipamento específico para não ter problemas musculares. Adoro, vou para todo canto, a gente atravessa a ponte, vamos fazer trilha. Já participei da competição na Avenida das Torres e aí fiquei em quarto lugar. Foi muito bom. Esse não é só mais no rolê de bike, não. Tudo aqui é pensado. Segurança em primeiro lugar. Eles até usam rádios transmissores para se comunicar com o primeiro e o último da fila. DKL. Positivo, pode ir lá. Furou o pneu, quebrou uma corrente, automaticamente ele vai segurar lá o pessoal e todo mundo fica parado. Até eu resolver o problema aqui, quando resolver, aviso ele, pode sair com o grupo, aí segue. O percurso hoje do Guaribike vai ter mais ou menos 38 quilômetros, daqui do parque até a zona norte e depois volta. Mas existem outros atletas que querem ir além disso. Olha o seu Aquino, está pensando em viajar para 319 até Porto Velho de bike. Eu pedalo todo dia, indo para o trabalho e retornando. No mínimo, eu pedalo por dia 70, 80 quilômetros. Aí, no mínimo, para fazer essa viagem, no mínimo, no dia, eu tenho que pedalar 100 quilômetros, pode dormir nos lugares seguros. Quantos dias? Eu quero fazer 319 até o Maitá, eu quero fazer em uma semana. Ser atleta ou só passear mesmo? O que vale é fazer alguma atividade física que leve à saúde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Muitos dias. Muitos dias. Muitos dias. Muitos dias. Muitos dias.